A dica 4 é a resposta a essa dúvida aí, ó. Posso estudar com versões anteriores do PMBOK e materiais preparatórios? Foi o que alguém me perguntou aqui. Posso usar PMBOK versão 5? Posso usar o livro da Rita, baseado na 5ª edição do PMBOK? Posso usar um treinamento, ou posso fazer um treinamento que é baseado em versões anteriores? E a minha resposta a essa pergunta, gente, ela é não, tá? E por que não? Porque a gente já tem muita coisa pra se preocupar numa preparação pros exames PMP e CAPM, né? A gente tem um conteúdo muito vasto que a gente tem que estudar, né? Não é pouca coisa, o PMBOK hoje deve estar aí com umas 700 páginas, são 47 processos, então, assim, é um conteúdo realmente robusto. E aí, não dá pra você ficar se preocupando ainda se além de estar estudando bem aquele determinado conteúdo, se aquele documento, se aquele conteúdo está correto, né? E é claro, eu até entendo e compactuo com a opinião de algumas pessoas que dizem o seguinte, ah, mas normalmente as mudanças do PMBOK, elas não são revolucionárias, não muda tudo. Muda algumas coisas, fica muita coisa pra trás, fica igual. É verdade, mas muita coisa, talvez não muita coisa, mas sei lá, uns 20% muda. E 20%, gente, numa prova que é difícil, conta muito, né? Você errar a questão porque você estudou que o material é desatualizado, eu acho que não dá pra gente imaginar isso, tá? Então, eu vou dar só um exemplo pra vocês, assim, de coisas que mudaram, né, na última edição, que poderia julgar vocês no buraco. Então, por exemplo, a área de qualidade, ela tem três processos. Agora, o primeiro e o terceiro processo permaneceram, do ponto de vista do nome e do conteúdo, bem parecidos. Teve mudancinhas aqui nas ferramentas e técnicas, mas ficaram bem parecidos. Agora, esse segundo processo mudou de nome. Ele chamava realizar a garantia da qualidade. Agora chama gerenciar a qualidade. Além de mudar de nome, ele tem mais coisas dentro dele. Antigamente, realizar a garantia da qualidade tinha um escopo mais definido. Gerenciar a qualidade tem algumas coisinhas a mais. E aí, vamos supor que você tá lá fazendo a prova e aparece lá o processo realizar, ou melhor, aparece o processo gerenciar a qualidade. Você vai falar, gente, mas não existe processo gerenciar a qualidade. Não vi isso, não. Vai ficar ruim, né? Aí você não vai saber se você não tá entendendo a questão porque o material tá desatualizado, ou se é porque você tá esquecendo alguma coisa. Outro exemplo, né, da mesma coisa. O processo de identificar os riscos. Ele ficou muito parecido, mas não tá totalmente igual. Tem coisas novas. Antigamente, a principal saída, e praticamente a única saída relevante, era essa, o registro dos riscos aqui. Agora, já apareceu uma outra saída importante, que é o relatório de riscos, que é atualizado nos outros processos também. Então, tá muito presente dentro da área de riscos. Então, assim, pô, de repente você estudou pela quinta edição, vai lá, me aparece relatório de riscos. Aí alguém pode dizer, pô, mas muita coisa vai ser igual. Mas, repito, 20%, 30% não vai ser. E não dá pra você se dar o luxo de errar a questão por causa disso. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau.